Está trancado em casa e não aguenta mais? Alguma coisa nós temos em comum. O da esquerda é o Shrek. Da direita é o Pateta. O que eles têm em comum? Descobriu? Os dois estão de colete. O que esses personagens têm em comum? O da esquerda é o Recruta Zero da História em Padre. O da direita é o Revolucionário Cubano Che Guevara. Já descobriu? Os dois são soldados com seus uniformes. O da esquerda é o Sr. Burns dos Simpsons. O da direita é a Faubalá dos Asterix. O que eles têm em comum? Estão segurando um bichinho na mão? Esses são do POM e do POM do Tintim. E essas são a Selma e a Pathy dos Simpsons. Passa, né? Dois gêmeos e duas gêmeas. Esse é o Freud, o austríaco inventor da psicanálise. E esse é o Dr. Július dos Simpsons. Descobriu? Passe, os dois são médicos. Na esquerda, o Sr. Madruga do Chaves. Na direita, Nietzsche, o filósofo alemão. Já perceberam? Dois bigodes. À esquerda, a Bela da Bela e a Fera. À direita, a Lisa dos Simpsons. Descobriu o que elas têm em comum? Elas gostam de livros. O Kid Vigarista da Corrida Maluca e a Minnie da Disney. O que eles têm em comum? Os dois estão de luvas. O Gato de Botas, do Shrek. E o Júlio César, imperador romano do Asterix. Os dois estão de capa. Machado de Assis e a Chiquinha do Chaves. Os dois usam óculos. O Senhor Incrível, dos Incríveis. E o Obelix, do Asterix. Eles são muito fortes. O bandido Roper, da vida de inseto. E o Deus Brahma, do Hinduísmo. Mácil, eles têm seis braços. Fiona, do Shrek. E a Rainha Cleópatra, do Egito e do Asterix. As duas estão de coroa. Tchau. Se puder... Fique em casa! Fique em casa! Fique em casa! Fique em casa! Fique em casa!